Eu lhe dei 10 anos para viver a sua vida E aonde isso o levou? Você andou na minha sombra Fala galera, Lord's Dog falando, estou aqui com o Shang-Chi de fundo Ele está mudando tudo, ele vai chegar no cinema em setembro Você está no vídeo da prévia de habilidades do Shang-Chi E vou fazer um pouquinho diferente aqui Quero falar um pouco da sinopse do filme Para você entender melhor o contexto que a gente está chegando Em Shang-Chi, a lenda dos 10 anéis O Shang-Chi é um jovem chinês criado por seu pai em reclusão Sendo treinado em artes marciais Quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo Logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser Não é uma cruzão, né? Vendo-se obrigado a se rebelar Então, essa aí é a sinopse do filme, né? A galera está falando que o pai dele vai ser o Mandarim, né? Mandarim que acabou sendo estereotipado e ridicularizado No Homem de Ferro 3 Acabou que no final ele era um ator, né? Não era nada um vilão Pode ser que agora a Marvel introduza aí o Mandarim No universo cinematográfico E aí vai dar pano para a manga Ok? E aí você está conferindo aí o trailer Vai ser um lançamento muito bom E se você perceber, mudou tudo no Marvel Super War Os efeitos do match de batalha Quando carrega o jogo antigamente Por mais de um ano e meio Era o Homem de Ferro lá na barrinha de loading Agora é o Shang-Chi Então vai vir coisa grande aí Galera está achando que não vai sair só um de Netflix Vai sair dois E a Marvel está tirando o atraso esse ano, né? Passado ela teve atrasos por conta da pandemia Agora ela está correndo atrás Lançou o Venom menos de um mês Lançou dois personagens do Wolverine e a Jean Grey, a Fenix E agora com menos de um mês de novo Já vai lançar o Shang-Chi E muito provavelmente chega aí até o dia 2 de setembro Porque dia 2 de setembro é quando estreia o filme Nos cinemas E a gente vai conferir a prévia de habilidades Que bom que eu estava certo Vamos fazer assim Vamos terminar de assistir junto esse segundo trailer E aí depois a gente parte para a análise da prévia de habilidades Propriamente dita, ok? Você é apenas um criminoso Que mata pessoas Galera, ele descobre que o pai é um criminoso Um abusão na vida, ó Você vê que a maioria dele tem esse poder de manipulação ali no ar Eu pensei que eu poderia mudar meu nome Começar uma vida nova E olha só que interessante Mas eu nunca vou escapar da sombra dele É, rapaz E esse poder é retratado no jogo Não pode fugir do passado O jogo a gente não tem referência Com os 10 anéis ainda Capaz que lance o pai dele Mandarim E o pai dele manipula os anéis Muito interessante Muito interessante Você consegue? A mãe do monstro Valeu Cadu esse tempo nos cinemas Fogo de bola Vamos lá agora então Para a miserada Prévia de habilidades Que habilidades incríveis Esse mestre das artes marciais possui A passiva dele é a tranquilidade O Shang-Chi vai acumular um Ki cada vez que usa uma habilidade Uma vez cheio O Shang-Chi vai usar o Ki para restaurar o HP Ao lançar a habilidade novamente Então corta a cura nele Aí a gente já vai ver que a habilidade 1 Que é a Púria do Vento Ele vai desferir um chute voador na direção especificada Causando dano ao alvo Se você usar ele novamente em menos de 4 segundos O chute voador muda para um chute direto Causando dano aos inimigos no caminho E usar uma habilidade uma terceira vez Dentro de 1 segundo muda o chute Para um chute giratório Que aí vai causar um dano nos inimigos próximos E vai lançar eles para cima E se a habilidade não for usada novamente Após atingir um alvo inimigo pela primeira vez O Shang-Chi vai recuperar o HP Então a gente está vendo aí Que o corta a cura está se tornando Obrigatório no jogo Você vê ali que as 3 habilidades vai mudando rapidinho Ali dentro do primeiro círculo E cara acaba sendo uma jogabilidade Muito semelhante ao show do Mobile Legends Na habilidade 2 Shang-Chi vai dar uma cambalhota para trás Para uma distância E deixa uma ilusão de si mesmo A ilusão causa dano aos inimigos próximos Enquanto isso o Shang-Chi aprimora seu próprio Próximo ataque básico E usa sua arma para enviar uma explosão de Ki Causando dano aos inimigos em seu caminho E diminuindo a velocidade deles A ult é igual em a sua do Wild Rift Quando o herói inimigo dentro do alcance é lançado para o ar Você pode ativar a ult Para desferir um chute de 3 partes no alvo Então assim cara Você pode combar esse cara aqui Muito bem com a Penix Já fica uma dica aí Ela que tem aquela habilidade de jogar o cara para o ar A todo momento Comba com o Colossus também Se eu não estou enganado Então é isso Essa foi a prévia de habilidade Se você gostou Deixa um joinha Eu quero agradecer a galera que está fazendo as doações em piques aí para mim Está ajudando demais Vocês não tem noção Sou eternamente grato a vocês Forte abraço E até a próxima Cara eu estou acertando todas as previsões de Marvel Super Mario até agora Daqui a pouco vai lançar esse jogo no Brasil Que eu vou falar Que bom que eu estava certo E até a próxima